Galera, essa pergunta me pegou demais. Cara, nunca senti uma nota floral. Todos que peguei nunca deram em nada. Já tentei diversas temperaturas, métodos, tudo. Café floral é um esquema de pirâmide? A gente vai falar disso nesse vídeo, mas seja bem-vindo a mais um Q&A. Eu tive que misturar o Q&A com o não são duelos pra dar uma liga legal, mas vamos lá, vamos lá que tem umas perguntas bem interessantes. A sugestão interessante aqui do camarada, vou resumir. Ele pediu pra eu criar uma planilha, tipo a do Leo, do Mind the Headphone, que ele tem uma planilha que dá um banho nas... Vista que eu coloco na descrição do vídeo, porque a planilha tem filtro, tem por categoria. Ele pediu pra eu fazer essa versão dos equipamentos de café, porque é difícil. Eu sei que a planilha do Leonardo é cheia de fórmula, é bem completaça, então vou até dar uma ligada aqui pra ele, pra ver se ele consegue me dar esses bizus aí no... pra fazer essa planilha. Calma aí. Alô? Fala, cara, beleza? Tá me ouvindo? Ih, tranquilo? Tô sim, manda aí. Pô, legal. Cara, olha só, pediram pra eu fazer a planilha lá que nem a tua, só que pra equipamento de café. Você tem como passar as formas, como passar a base daquela planilha? Tem, pô, tipo assim, mas cara, deixa eu só te falar uma parada. Tu não vai acreditar que aconteceu. O quê? Tu acredita que alguém pulou o muro lá na Cuba, cara? Que isso, cara? Exatamente, cara. O maluco entrou lá, pulou o muro, chegou, sentou lá no estúdio, gravou umas paradas falando da Insider, cara. Da Insider? Aquela que faz em técnico de shirt? Exatamente, sabe? É aquela que ela não amassa no corpo. Sabe qual é? Sei, cara. Aquela que nunca desbota. Exatamente. Aparentemente ela não pega odor também. Essa mesmo? Que isso, cara? Pra falar da Insider? Pois é, cara. Falou alguma coisa aí de um desconto que tem, alguma coisa assim. Você tá sabendo? Cara, eu tô sabendo que vai entrar em promoção de aniversário da Insider, que é até o dia 28. E se usarem o cupom NÃO SOU BARISTA, que dá 12% de desconto, junto com os descontos que já estão no site por causa da promoção de aniversário, dá até 27% de desconto. 27%? 27% de desconto. Inacreditável. Cara, é mais inacreditável do que uma pessoa pulando o muro pra falar isso no teu canal. Exatamente, exatamente. Acho que daqui eu vou aproveitar essa promoção também. Pô, eu também, com certeza, cara. Então, deixa eu acabar de gravar aqui, vou lá no site da Insider, e depois eu vejo a planilha. Só uma coisa, peraí. Como é que chega no site da Insider? Ah, tá no link na descrição. Ah, na descrição. Tá. Beleza? Tá bom, fechado. Show de bola. Valeu, cara. Valeu, cara. Abraço. Abraço. Então, galera, vamos continuar aqui com as perguntinhas. Vou fazer um café aqui enquanto respondo as perguntas. Eu sei que vocês estão meio que sentindo falta da Rafa, né? Quando ela lia. Teve o Rodrigo também que leu aqui as perguntas. Fica mais dinâmico, né? Cara, mas ela tá meio ocupada. Vou ligar pro Léo de novo, calma aí. Alô? Fala, cara. Tudo tá aqui por perto? Cara, eu tô pertinho. Ô, maneiro, quer participar do Q&A? Pô, bora, cara. Bora. Vou chegar aí, então. Chega aí, chega aí. Tá bom. Fala aí. Opa, cara. Tranquilo? Tá pertinho mesmo. Falei que eu tava perto, cara. Ah, então bora lá. Isso aí, galera. Vou fazer um cafezinho aqui enquanto o Leonardo lê as perguntas. Vamos embora. Posso ir pra primeira? Pode. Duelo. Essa é muito boa. Estar limitado a apenas um único método, exemplo, uma única máquina de expresso mais quaisquer filtros, tampers, etc. pelo resto da vida e um moedor, podendo escolher equipamentos de até 200 mil, reparos e atualizações vitalícias gratuitas incluído, e com o valor de um salário mínimo de vale-grãos por mês. Pô. Ou acesso a todos os cafés, métodos e moedores, mas tendo que pagar por eles e nunca ter um método ou moedor que custe mais que a metade do salário mínimo. OBS, em ambos os casos, você tá proibido de tomar café em estabelecimento comercial, mas pode aceitar não fazer café na casa de amigos. Então, pelo que eu entendi, ou você tem um único método pelo resto da vida, pode escolher equipamentos de até 200 mil e vale-grão por mês, ou acesso a tudo, mas tendo que pagar e nunca ter um método que custe mais que a metade do salário mínimo. Cara, é difícil essa, porque assim, eu tenho duas vertentes. Tem duas vertentes. Hoje, vocês estão vendo aqui, eu tenho equipamento pra caramba. Muito equipamento de café, uma porrada de moedores, mas se deixar, no domingo, que eu não tenho compromisso em testar nada, que às vezes eu tô mais preguiçoso, se deixar eu vou usar sempre as mesmas coisas. Então, isso me faz pensar que a partir do momento que você conhece o que você gosta, você meio que é aquilo. Por exemplo, se deixar, eu vou usar, antes eu usava sempre o V60 de porcelana, hoje eu sempre uso o origami porque eu acho mais bonito, mas é praticamente a mesma coisa. Então, assim, se deixar, eu só vou usar um método a vida toda. Como você falou aí, se eu for me ater a 100% da sua pergunta, foi, por exemplo, um método expresso, ou sei lá, um método, V60. Se você me falasse um método expresso, um setup expresso, um moedor muito bom, um método coado, uma xadeira e, sabe, esse valor pra comprar café é um valor altíssimo, poderia até comprar cafés gringos e importar, eu acho que eu iria nesse setup aí de 200 pau, porque a partir do momento que você conhece o que gosta, você fica naquilo. Mas eu também só conheci o que eu gosto porque eu passei por um monte de métodos, então é difícil, cara. É difícil essa pergunta. Você, em relação a fone, em relação a café? É, em relação a café, eu também tendo a ficar num único método porque, assim, eu já sei do que eu gosto. Gosto de Aeropress, né? É, eu até gosto de outros, mas, assim, eu poderia ficar feliz da vida com o Aeropress pro resto da vida, entendeu? Aham. Então, eu até não chegaria nem perto de 200 mil reais, porque você poderia ter, tipo, por exemplo, se eu posso ter um moedor só, ainda seria um portátil pra poder levar por aí. Então, nem custaria muito caro. Então, cara, eu ficaria num único método, mas eu vou gastar, tipo, sei lá. Ah, 3 mil reais no máximo, assim, pegando o melhor moedor, acho eu, né, tipo, que dê pra levar por aí, mais uma Aeropress e acabou. Pra mim, tá bom. É, difícil essa pergunta. Caraca. Próxima sensacional. Seiko ou Citizen? Seiko ou Citizen? Cara, é fácil de responder. Eu tô usando o Seiko e nunca tive um Citizen, então, pra mim, Seiko. Pra você? Cara, pra mim também. A Citizen tá com uma linha muito maneira nova, cara. Aquela Chronomaster linda. É? É, eles lançaram o novo Tsoi agora, que também, pô, é um matador de Tsoi PRX. Só que eu prefiro a Seiko pela variedade, pô, SKX-013, o Marine Master, o Grand Seiko, acho que dá pra botar ali no bolo, assim. Tem agora... É, sim, sim, sim. É, os 5KX, pô, é... Então, eu, o Alpinist, eu, Seiko, apesar da Citizen tem que ter coisas maneiras... Apesar de ser uma baita marca, eu também sempre... Eu não tenho... O meu dinheiro é limitado. Então, eu sempre tive que escolher, eu escolhi a Seiko. Próximo aqui. Fala, Thales. Por favor, nos dê uma dica de como manter o café quentinho agora que tá chegando o inverno, mas sem ser aquelas garrafas térmicas de café feias pra manter o setup permaneuso. Não vejo nem você nem o Pedro faz o café usando nada do tipo, mas acho que é porque no RJ não faz frio. As jarras de vidro esfriam o café muito rápido, dá nem tempo de comer. Pensei nas garrafas térmicas atuais, Paco, Vibete, mas não sei se dá gosto no café, por outro lado tem cores bem legais. Cara, é, realmente, a gente não passa tanto esse problema aqui, né? Eu até gostaria de passar, porque é um problema que eu gosto de passar. É, mas... Cara, eu acho que uma solução que poderia ser seria esses copos térmicos. Esse aqui é um da Felo, vende no AliExpress. Não esse preto bonitão, vem de um da Blue Boro, que é bem bonito, porque é branco, com o símbolo da Blue Boro aqui. Ele é muito bom, ele é de cerâmica por dentro. Caramba. É, mantém muito bem a temperatura, então talvez meio que fazer o café num copo térmico vai ajudar a manter a temperatura. É, o que mais? Talvez escaldar a xícara, a jarra antes, mas também não vai adiantar tanto assim. É difícil, hein? Posso aproveitar e botar uma pergunta minha agora no meio do caminho? Claro, claro. É, por exemplo, se o café, eu entendo que isso, por exemplo, vai manter a temperatura. O gosto perde alguma coisa? Ah, oxida, oxida. Eu uso isso aqui em viagem de carro. Então, sabe, eu faço café de manhã e vou pegar a estrada. Eu costumo começar a beber depois de uma hora. Assim, eu já percebo que o café não tá o mesmo. O que eu faço aqui, dou uma provadinha pra falar, o café ficou legal? Ficou, então vamos lá. Dá uma oxidada no café, né? Não fica 100% igual, mas também é isso, né, cara? O menor café sempre vai ser aquele que você vai fazer na hora. Fala, Thales, beleza? Beleza. Desde que conheci o seu canal, eu fiquei cada vez mais envolvido nesse maravilhoso mundo do café. Dando uma olhada no meu álbum de etiquetas de cafés que já tomei, notei que alguns produtores se repetem com frequência e que vários deles são meio que pop stars das torrefações espalhadas pelo Brasil. Consigo citar, por exemplo, Gabriel Nunes, Isidro Pereira, Enos Cortez, Sidney Portil, entre outros. Saber explicar como as torrefações escolhem os produtores e as variedades pra disponibilizar no mercado? Forte abraço. Bom, acredito que é por afinidade, porque assim, eu vi muito o pessoal do Five nesse processo. Eles vão lá, conhecem a fazenda, conhecem o produtor, caçam os cafés, às vezes vai numa fazenda, poxa, você tem um... Tô procurando um café nesse perfil, assim, ah, pô, tem um vizinho nosso, o que é que tem? Conhece lá, pô, conheça o produtor, conversa com outras torrefações, entendeu? Então, assim, eu acho que a busca não é nem tanto pela variedade em si, a não ser variedades mais exóticas como o Queixa, a Serra 28, Estar Maia, uma que eu provei agora é Castillo, Castilho, mas assim, eu acredito que seja mais pela questão assim, poxa, eu quero um café exótico, eu quero um café que esteja bebendo, sei lá, maracujá, eu quero um café que tenha um potencial floral. E meio que assim, os produtores, olha, eu tenho esse grão aqui, entendeu? É, meio que independente da variedade, porque a variedade, ela faz muita diferença pro produtor, nem tanto assim pra torrefação, óbvio que faz, né, mas nem tanto assim pra torrefação. Mas eu acredito que seja mais por afinidade, como eu falei. Fala, Thales, parabéns pro canal, vejo todos os vídeos com a esperança de um dia me tornar um não-barista também, mas tô longe ainda. Pra um usuário caseiro que não tem uma máquina com vaporizador ainda, mas que gostaria de caputinos e quer brincar com late-art, estou de olhos no espumador da Presca. Você já testou? Se sim, sabe dizer se é melhor, pior ou a mesma coisa que espumar em uma prensa francesa? Valeu, abraço. Cara, então, eu tenho um espumador da Presca aqui que eu ganhei. Assim, ele, em relação ao resultado final, é a mesma coisa que uma prensa francesa. Vai te entregar um resultado final. Minha crítica em relação a ele é a quantidade, porque ele é muito pequenininho. Então, se você for fazer uma quantidade pequena, ele comporta. Mas se você quiser fazer caputino pra duas pessoas, por exemplo, ou dois caputinos pra você, um caputino numa xícara maior, ele já começa a transbordar, porque ele é muito limitado. Então, talvez investir numa prensa francesa de 300ml pra cima seja mais interessante. Próximo, do D.Dinis. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo conhecimento compartilhado. A qualidade do café aqui em casa melhorou demais e devo muito disso ao conteúdo do canal. Eu também. Legal, cara. Atualmente, tem um centavo bem simples. Time War C3, V60, Coar, meu método preferido, e uma Philco 15 bar padrão. Quero melhorar os preços. Quais melhorias você indica dentro do orçamento de R$2.000? Ah, um moedor com certeza. É, tu compra um... Eu acho que o meu é o K4 ou o K6, não sei. O teu é o K6. Ah, tá. O teu é o K6. Olha, com R$2.000, você pode optar em pegar um moedor como um K6 ou um Jmax, porque o imposto tá dando mais ou menos isso. Ou até mesmo arriscar um... Arriscando, não é nem arriscar. Se você quiser mais praticidade, você poderia até pegar um Tramontina Breville. Você tem uma boa praticidade em relação ao Expresso, né? Porque é elétrico. E eu acho que, assim, o que mais seria relevante pra você seria um moedor agora. E com R$2.000 dá pra pegar um bom. Eu pegaria um Tramontina Breville ou um K6 ou um Jmax. Breville é elétrico? Funciona bem pro Expresso? Você faz preço? Funciona. Interessante. É interessante. É assim, funciona. Se você quiser, deixa eu emprestado contigo. E aí? Você vai levar hoje. Adorei, só não consigo levar. Tá de moto. Depois a gente resolve isso. Ó, aqui é aquela polêmica aqui. Cara, nunca senti uma nota floral. Todos que peguei nunca deram em nada. Já deve ter diversas temperaturas, métodos, tudo. Café floral é esquema de pirâmide? Cara, não é esquema de pirâmide, mas eu entendo você ter essa dificuldade em relação a encontrar cafés florais. Primeira coisa, no Brasil é difícil a gente ter sensorial. É um sensorial geralmente que se encontra em cafés africanos ou em cafés de altitudes muito altas, né? E assim, a altitude alta aqui no Brasil é um pouco mais limitada. Até por questões de terroir também. Mas enfim, é difícil você encontrar um café que tenha essa nota. E quando encontra, é uma nota um pouco mais tímida. Eu peguei essa nota bastante em cafés africanos e teve um café específico aqui no Brasil que eu peguei, que era da torrefação do Sabino, uma baita torrefação. O Thiago Sabino manda muito bem. E tava assim, um floral absurdo. Mas realmente é mais chato. E são notas mais voláteis. Por exemplo, se você pega um café floral com uma torra mais antiga, aquela nota já não vai estar tão assim na cara. Então assim, é uma nota mais chatinha aqui pra gente que é brasileiro. Você já conseguiu sentir algum café floral, sentir umas notas florais no café? Eu não tenho esse nível de percepção, cara. Não tenho mesmo. De vez em quando eu pego um pacote de café e dou notas de rapadura e umas coisas. Eu falo, cara... Assim, eu sinto diferença, eu acho. Num café mais frutado e um mais caramelo chocolate. Eu comecei muito gostando mais de caramelo chocolate. Hoje, quando é um café um pouco mais suave, mais frutado, eu gosto mais. Agora o floral, eu acho que não consigo nem saber o que seria. Entendi, entendi. Entendi. Não estou a esse nível ainda não. E galera, olha só a xícara que o meu amigo Michael me deu. Pô, linda, hein? O meu amigo teve uma cafeteria, só que fechou na pandemia, infelizmente. Putz, linda, hein? Mas cara, ela é linda. Essa aqui, ela não é a original da cafeteria, né? Essa aqui foi uma simulação que eles fizeram. E é toda esmaltada, assim, é um azul que parece um mar. Cara, bonito demais, hein? Eu acho muito linda essa... Também achei. Eu acho muito linda essa xícara. Agora que focou. Falei pra caramba e agora que focou. Aí, pô... Obrigado, Michael. Obrigado aí pelo presente. Pô, maravilhoso. Temos mais perguntas? Temos, temos mais. Acho que são mais duas. Fala, Thales. Tudo bem? Quais modificações para a Gadia Classic Pro você considera indispensáveis? Além dos indispensáveis, quais você acha que valem muito a pena fazer? Valeu. Hum, fiz besteira aqui. Quais são indispensáveis para a Gadia Classic Pro? Nossa, isso é bom, hein? Bom, hein? Esse aqui, galera, tava na... Numa outra embalagem, porque eu botei ali no congelador, mas é o raro da Encant. É um café muito gostoso. Muito bom. Quais são as modificações indispensáveis para a Gadia Classic Pro? Indispensáveis e quais que não são indispensáveis, mas que valem muito a pena fazer? Cara, eu gravei um vídeo no canal do Pedro, do Faz um Café, vou deixar marcado aqui no card agora, que a gente testou a minha máquina, que é modificada, com a máquina dele que estava 100% original no momento. Testamos as secas com quatro pessoas e tivemos duas opiniões diferentes. Tivemos duas pessoas, eu e o Pedro, que preferimos a modificada e o Stefano e o nosso amigo Roberto, que preferiram a original. Então, assim, depende do seu gosto, talvez a original já vai ser maravilhosa. Mas, assim, se você for tirar muito o Naked, a que eu considero não essencial, mas que eu acho que ajuda muito no Naked, seria trocar a molinha de OPV, porque deixa com bem menos espirros. Eu botei a molinha de 6,5 bar de pressão e se você... Dá uma olhada nesse vídeo, você vai ver que a minha não espirra e a do Pedro, com o mesmo café, com a mesma regulagem, com o mesmo tudo, mesmo as variáveis, mesma água, espirra. Então, essa eu acho essencial para ter uma extração mais limpa, mas... Aí, assim, não essencial, mas eu acho interessante colocar o IMS, é um chuveiro, pô, que deixa mais distribuído, acho interessante. E, cara, mais nada, comprar talvez um porta-vilto Naked para brincar. Mas, assim, você pode vir a... Acho que é interessante, eu gostaria de ter um PID na minha, mas, enfim, não acho essencial, acho que é isso. Caraca, já bebeu o café? Já. Porra, matou. Matou-lhe o café. Muito bom. Eu tenho mais duas aqui. Thales, quanto café você toma por dia? Parece que você toma mais 20 xícaras por dia fazendo testes e para apreciar mesmo também. Se eu tomar mais de 3, eu fico a noite toda acordado. Cara, então, parece que eu bebo mais do que parece. Ficou meio confusa essa frase. Não, não, mas eu entendi. Mas eu entendi. Eu entendi. Geralmente, assim, num dia normal, não é, por exemplo, não é todo dia que eu estou testando café pra caramba. Por exemplo, ontem eu fiquei o dia inteiro escrevendo roteiro. Então, eu não estava testando, então eu tomei um dia normal, assim, de café. Tomo um café de manhã, um depois do almoço e, no máximo, um... Assim, um coado de manhã, um coado depois do almoço e, no máximo, sei lá, um cappuccino 5 horas da tarde ou um outro coado. Então, vai dar aí uns, sei lá, no máximo 500ml de café no dia. Não é tanto assim. Não. Mas, assim, em dias que, por exemplo, eu sei que eu vou testar uma máquina de expresso, eu sei que eu vou fazer vários testes, aí, por exemplo, eu não tomo de manhã, eu não tomo depois do almoço, eu tomo no teste, que é pra administrar isso aí, porque senão, realmente, eu passo mal. Mas eu também não sofro de problema de ansiedade, não sofro de ansiedade, então o café não me atinge nesse sentido. Eu tenho uma resistência à cafeína pela quantidade de café que eu já tomei na vida e consigo dormir tranquilo. Ou foi no evento do Five, ou foi no dia que eu gravei contigo, tomei café à noite e dormi. É, 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 eu tomo duas xícaras por dia. Eu tomo uma de manhã, a Aeropress, aí são 200ml, e uma, é, depois do almoço, no trabalho, a Aeropress também, mas aí não é mais a Gol, que tá em casa, aí são 250ml. Então, é 200, 250, todo dia. É a mesma quantidade, praticamente, 200, 500, por aí. Última pergunta, e não, é, não, última pergunta. Fala, Thales, poderíamos explicar melhor o que faz o moedor emitir um sensorial diferente de outro? Seria apenas pela padronização das partículas e quantidade de Fines, ou teria outro justificativa? Valeu, cara. É, olha só, tem, tem, o que dá o resultado final é a padronização das partículas, quantidade de Fines e de Boles, a, a configuração ali da moagem, esse é o resultado final. Mas o que que leva a isso? Geometria da lâmina, a lâmina é plana ou lâmina cônica? Elas entregam, é, moagens com perfis diferentes. A lâmina tá pura no acinox, ou tem um, um revestimento de, de titânio, um revestimento de uma outra, de um outro material. É, o RPM do moedor, a rotação ali por minuto, é mais rápida ou mais lenta? Isso interfere na quantidade de Fines. O, a alimentação, isso tem sido, é, discutido ultimamente, é, se ele é alimentado de uma forma mais lenta, ou ele é, é, um moedor assim, com, com cúpula, que nem esse. Então, isso também faz diferença. Então, são vários fatores ali que vão, é, entregar um resultado final, é, é, diferente em relação à moagem. Mas, basicamente, é isso. Acabou? Acabou. Cara, só uma observação. O Leo, tu lê bem pra caramba. Tu lê assim, gira. Eu, eu, eu tenho que cortar, às vezes eu não entendo ali direito. É, porra, o cara é profissional mesmo. É o costume, é o costume. Trabalho com o teleprompter, né? Tem que, pô. Essa é isso, galera. As perguntas do Q&A acabaram. O café não, porque eu já liguei aqui a Rocket pra fazer uns caputinhos pro Leo. E é isso, brigadão, cara. Prazerzaço, mais uma vez. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui pra ter a chance de aparecer no próximo vídeo. É isso. Beijo pra vocês. Valeu.